Bem, meus amigos, é muito comum nós vermos sujeiras nas ruas, né? Ruas que não são varridas. Então você vê lá papel de bala, você vê um monte de coisa, né? Bitucas, aquelas pontas, filtros de cigarros. São garrafas. Olha, é um monte de porcaria. É lógico. Em quem você põe a culpa da sujeira? No Estado. Estado, quando eu digo, pessoal, pode ser município, o próprio Estado ou a União. Então você põe a culpa. Ah, é a prefeitura que não vai. Mas é a prefeitura que não vai ou você que joga a sujeira nas ruas? Ontem, eu estive visitando uma pessoa que está em estado de convalescência porque foi operada. E essa pessoa estava me pedindo para que eu fizesse comentário sobre esses terrenos que não são carpidos, terrenos que não obedecem a lei, ou seja, de colocar calçada e muro. Inclusive, existe uma lei lá em panorama que o próprio prefeito não cumpre, a própria prefeitura não cumpre. Os terrenos da prefeitura, a grande maioria não tem calçada, não tem muro. E aqui um recadinho, Nick. Eu estou falando com você, mas na verdade eu deveria falar com os casos. Eu acho que eu até já falei sobre isso. Além de vocês não fazerem, os vereadores que aprovaram essa lei deveriam cobrar. Só que esses vereadores, o que eles não sabem é que quando eles aprovaram a coisa de dois anos e meio, três anos atrás, já existia uma lei. Será possível que eu tenha que ensinar, mostrar tudo para vocês? Mas não. Mas não. Essa lei foi feita na época do Chicão. E o Chicão, se você tiver a lei aí, eu me lembro que eu vi uma vez, depois sumiu lá do site, eu não consigo achar. Mas se você tiver ou souber pelo menos o ano, manda para mim. Você é meu amigo no Facebook, manda para mim pelo Facebook. Mas não manda a linha aberta não, viu? Mande em off. Não é isso, essas coisas não interessam para ninguém. Ou melhor, interessa, mas não. Tem coisas que nós temos que tratar em off. Mas então, o vereador Sully, ele bateu uma vez de frente. Não, o pessoal não faz, o pessoal não faz, o pessoal não faz. Mas dêem uma olhada naquela... Como que é o nome daquele lugar lá? Aquele terreno dele lá, da academia, a menos que ele tenha feito aqui, nesse período aqui. Quer dizer, ele vai bater de frente, se ele mesmo não cumpre. E o Sully, que já é macaco velho de câmara, ele deveria saber que na época do Chicão existia essa lei. E ele reclamou lá, não, que tem que ter portão para que a... Como é que chama? O trator, vá lá limpar. Não, não, o trator da prefeitura não tem que limpar. Então, pessoal, vocês têm a obrigação de cuidar dos seus terrenos. E vamos cuidar, que é para depois não se queixar que tem dengue, que tem aqueles caramujos, né? Aliás, isso aí prolifera, principalmente na época. Então, vamos cuidar. Agora, eu estou conversando tudo isso para explicar o seguinte. Rua não é lugar de jogar sujeira. Você tem carro. Outro dia eu parei um cara aqui, na estrada, eu parei o cara. Dei sinal de luz, ele pensou que tinha algum problema, fui na frente dele e falei, por que você jogou essa latinha de cerveja na rua? Ah, senhor, não tenho onde jogar. Como senhor não tem onde jogar, meu amigo? Coloca aí do lado, arruma aqueles saquinhos. Qualquer lava-jato hoje em dia, dá um saquinho, coloca lá. Ele disse, você quer que ele falou para mim? E o que você tem com isso? Eu falei, eu tenho porque eu posso dar um simples telefonema e você ser multado. Ou simplesmente anotar a sua placa e filmar o que você fez e você ser multado. Mas eu quero evitar isso conversando, porque é conversando que a gente se entende. Porque o cara, além de porco, é metido a valente. Então, não seja como ele. Limpe seus terrenos, limpe suas casas, não jogue papel. Criança jogando papel e a mãe. Não deixa, mamãe. Não deixa seu filho jogar papel de bala na rua, papel de sorvete, sabe esses picolés aí? Não deixa jogar. Porque você estará contribuindo com você mesma. Agora, depois vai voltar a culpa na prefeitura que não limpa não. É você que não limpa. Ou melhor, você que suja. Está certo? E se as prefeituras limpassem? Existe. O trem, o metrô de São Paulo, é o mais limpo do mundo. Eu digo, não vou ouvir falar porque eu conheço outros metrôs. É o mais limpo do mundo. Mas, sabe por quê? Porque ninguém joga. Aliás, tem uma linha lá e o pessoal anda abusando porquê. Mas, ninguém joga. Sabe por quê? Porque entra uma moça lá, periodicamente, e ela vai limpando lá os, como é que chama? Os vagões. Ali, ali no meio do pessoal, sai qualquer coisinha, sai com a vassourinha e limpa. Então, ela dá o exemplo. Então, a prefeitura deve dar o exemplo e você também deve dar o exemplo. Tá? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque quem for em qualquer praia, no litoral, vai ver. O pessoal come aquelas coisas, joga, sabe aqueles... É negócio de churrasquinho, espeto de churrasquinho, joga na praia. É, joga lata. E agora que está chegando o fim do ano, quem for nessas praias aí do litoral, vai ver que isso acontece muito. Tudo bem, todo mundo tem o direito. Mas, leva, meu filho. Leva um saquinho, coloca tudo lá dentro. E, normalmente, essas praias, hoje em dia, elas têm até local para colocar. Sem contar que passa, às vezes, muitas pessoas, assim, que gostam de contribuir com a limpeza. É... Eu esqueci o nome agora. Mas são pessoas que fazem parte da ecologia. Então, esse pessoal, ele passa, distribui alguma coisa. Então, vamos colaborar com a limpeza? É porque é bom para você, meu querido. Entendeu? Porque, o que é pior, você se queixa depois. Mas, baseado nisso, o Rotary de Panorama... Aliás, eu não sei se é só ele, né? Mas ele, todos os anos, ele faz lá o EcoRotary. EcoRotary. Deixa eu pegar aqui agora. O Rotary Distrito 4510, que ele abrange Dracena... É... Dracena... É... Panorama Tupi Paulista. E tem mais uma coisa aqui. Olha, vocês vêm aí no folder. Eu estou colocando o folder aí. Vocês cliquem para ampliar. Então, ele no dia 29... Dia 29 deve ser domingo, né? Eu nem sei que dia hoje. Eu me perco no tempo. Ah, não fica velho. Não, você fica assim. Então, tem aqui a programação. Olha, vocês vão ver aí. Eu vou ver se escrevo a programação. Vai ter aqui saída dos barcos, abertura dos trabalhos e daí por diante. Então, vai começar... Deixa eu ver que horas. Às 7h30, a partir de 7h30, vocês vão lá no Balneário Municipal de Panorama. Até divertido, viu? Vocês conversam com um, conversam com outro. Vai conhecer um, vai conhecer outro. Eu, infelizmente, não tenho tempo para ir lá. Eu já tenho outro compromisso. Se não, aí até dá um apoio lá, dá uma filmadinha, né? Então, esse pedido aqui está sendo feito pelo Cido Burka. O Cido Burka, ele é o presidente do Rotary lá de Panorama. Então, vão contribuir, primeiro, fazendo, ajudando o pessoal lá na limpeza. Segundo, se você não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe, não jogue sujeira nas ruas. Quem vai ser prejudicado, direta ou indiretamente, é você. Agora, se você não quer, se você quer continuar jogando sujeira, se você não quer ajudar, faça da sua casa uma pocilga, mas não dos lugares onde outras pessoas transitam. Amorim Sangue Novo, Sem Medo da Verdade.